Música Sabes que esta vida Foda Como a sombra pelo chão Nada fica Tudo fojo Com o papo do coração Como em volta Mates-me com o teu olhar 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 Sabe como o teu gelo Que eu sinto ao tocar As palavras tem medo Mates-me com o teu olhar 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 Mata-as que... Como é? O teu olhar. O teu olhar. Siga a missão. Mata-as que com o teu olhar. Mata-as que com o teu olhar. Mata-as que com o teu olhar. Mata com o povo teu olhar Com o teu olhar